Ela encostou, não vai lá, trouxe um outro pra nós dois fumar Caraca, eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Ela encostou, não vai lá, trouxe um outro pra nós dois fumar Caraca, eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, que eu tô a fim de transar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, que eu tô a fim de transar Ela encostou, não vai lá, trouxe um outro pra nós dois fumar Caraca, eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar Ela encostou, não vai lá, trouxe um outro pra nós dois fumar Caraca, eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, que eu tô a fim de transar Espirro, lança, cachorrada vai rolar Espirro, lança, que eu tô a fim de transar Espirro, lança, que eu tô a fim de transar Espirro, lança, que eu tô a fim de transar E aí